Meio campo, Ronaldo Henrique, gente, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Eu assisti ontem um trecho de uma entrevista de Tony Cross, que já foi considerado aí entre os três melhores jogadores do mundo. Tony Cross, alemão, titularíssimo do meio campo da Alemanha, estrela de Copa do Mundo e tal. E aí, isso foi num podcast, eu vou tentar resgatar isso aqui pra trazer no jogo aberto e vocês assistirem. Aí, a pessoa que tá entrevistando o Tony Cross pergunta pra ele, fale de um atleta que lhe chama a atenção. Pro Tony Cross, eu não tô falando de qualquer Zé Mané, não. Qual é um jogador, isso lá, né, lá no futebol europeu, qual é um jogador que chama a sua atenção, que você destaca? Aí ele parou, deu uma olhadinha pra cima e disse, eu vou falar um jogador que muito provavelmente vocês não vão conhecer. Ele tava dando entrevista pra TV inglesa, né, pra podcast lá da Europa. Vou falar de um jogador que eu acho que vocês não devem conhecer. Ronaldo Henrique, que joga no Esporte Clube do Recife, lá do Brasil. Atualmente tá na segunda divisão. Tony Cross. E aí começou a falar das qualidades do Ronaldo. Passe preciso, inversão de jogada na medida, exime o cobrador de pênaltis. Meu irmão. Quando eu assisti, eu me arrepiei todo, velho. Eu disse, eu não acredito nisso não, bicho. O cara destacou o Ronaldo aqui na Série B do futebol brasileiro. Um dos melhores do mundo. Já foi, né? Agora tudo bem, o cara já tá com a idade. Tony Cross. Então, Ronaldo, é daí pra cima, meu irmão. Se inspira nessa... Que coisa, bicho. Imagina o orgulho de Ronaldo, hein? Tony Cross lembrou dele. Será que chegou dele? Pois é, boa pergunta de Doleta aqui. Mas ele deve saber já, não é possível. O cara tinha quem pra falar? No futebol... Ibrahimovic. É 33, é? É, Renan? Tá novo ainda, né, Tony Cross? Não sei que era mais. Então, vê bem. Ele tinha Haaland pra falar, ele tinha Pogba, ele tinha Mbappé, ele tinha Neymar, sei lá. Ronaldo Henrique. Titulado meio campo do esporte, que vai com Fábio Matheus e Alain Ruiz.